Olá Ivan Olá Marco Grato por teres aceito o convite Estamos no Innovations for the Future Game World Builder Interview Tu és a pessoa que vais participar nesta semana nesta entrevista O Game World que nós estamos aqui a falar é a rede de laboratórios regenerativa E talvez seja uma boa forma de começar é perguntar-te o que é a rede de laboratórios regenerativos Obrigado Marco Obrigado por me convidar a participar nesse fórum tão importante que é os Innovations for the Future Eu acho que para nós é uma iniciativa que ainda está em fase de formativo estamos a construir as peças desse Game World Mas a origem foi ver que num grande propriedade onde já tinha-se começado um trabalho de regeneração o terreno que está ligado à Fundação Terra agora onde nós dois também estamos ligados foram convidados vários peritos para ajudar no processo de regeneração e foi claro desde o início que mesmo sendo peritos reconhecidos a quantidade de sabedoria e de informação necessárias para tomar decisões era muito mais grande que o conhecimento dessas duas pessoas então eu convidei todas as pessoas que eu conheci que estavam envolvidos na regeneração de florestas para fazer uma reunião e para ver se havia maneira de nós ajudarmos os uns aos outros e trazer conhecimento coletivo para cada um dos nossos projetos foi um pouco ali que começou essa aventura E em que é que ela consiste? Em que é que consiste a rede de laboratórios regenerativos? O que é um laboratório regenerativo? E porquê essa designação de rede Muito obrigado Olha, no primeiro encontro que foi há um ano e meio atrás em Coimbra na Universidade de Coimbra com a Helena Freitas da Universidade de Coimbra foi muito claro que havia dois grupos de pessoas presentes haviam pessoas que tinham uma propriedade e que eram gestores desta propriedade ou eram gerentes com o mandato do proprietário e havia peritos e académicos que não tinham essa função essa posição e designamos laboratórios como sendo aqueles lugares onde o gerente o proprietário o gerente representando o proprietário estão experimentando estão implementando projetos regenerativos e a palavra regenerativa é uma palavra que por muitos de nós é recente mas há praticantes de regeneração que já estão a fazer o seu trabalho há mais de 20 ou 30 anos entre outros algumas das pessoas que estavam presentes em Coimbra e há uma pessoa que lá estava que trouxe a ideia que é se você quer outro elemento da rede de porquê que nós não tentaríamos unificar unir trazer juntos todos os laboratórios todos esses lugares em Portugal que já estão a experimentar e a implementar regeneração para que os números pudessem mostrar que não éramos poucos nem em termos de pessoas ou propriedades mas também de hectáreas de terras em regeneração e esses números sempre têm uma importância porque se nós vamos falar com um ministério se vamos falar com uma autarquia sendo representativos de um grupo que tem 200 membros e 20 mil hectáreas de terrenos em regeneração representamos algo mais que cada um de nós tentando fazer o mesmo para as nossas contas e foi assim que surgiu essa rede surgiu o conceito de laboratório e agora estamos numa fase de dizer o que é um laboratório porque há pessoas que já fazem isso há 30 anos há outros que fazem isso há muito pouco tempo um ou dois anos há outros que estão começando como é que lidamos com diferentes grupos em diferentes momentos da sua implementação regenerativa portanto um laboratório é uma propriedade onde está a praticar regeneração essa é a definição mais lata neste momento quantos é que são os laboratórios neste momento pelo país quantos membros têm a rede nesse momento a rede é informal não somos uma entidade legal mas estamos a falar de uns 40 membros entre esses 40 membros eu diria que 50% são laboratórios e 50% são peritos fizemos recentemente um inquérito onde mandamos o inquérito a 320 recipientes e mais ou menos quando vimos as respostas 55% eram laboratórios é dizer proprietários representados pelo proprietário ou pelo gerente e 45% eram peritos ou académicos também dedicados a esse tema portanto na prática a rede é a associação é uma é uma forma de ligar essas pessoas os peritos e os proprietários de terra ou pessoas que estão a fazer projetos de regeneração a mando de um determinado proprietário o laboratório é o local e portanto o que se eu bem entendo a missão da rede é usar a sua base de peritos e os diferentes territórios no país para experimentar diferentes maneiras e aprender como é que se pode fazer a regeneração de propriedades é isso? Sim o inquérito mostrou que quase todos os laboratórios e os peritos que respondiam se identificavam com a conservação e o restauro inicialmente o nosso foco era principalmente pessoas envolvidas na reflorestação na plantação de florestas autóctonas não monoculturas etc mas agora temos aberto o inquérito foi aberto também à área da agricultura e à área da agropecuária para incluir pessoas que de outros modos as perspectivas de tempo na plantação de florestas por exemplo é diferente que muitas vezes a plantação de produções agrícolas mas todos lidamos com basicamente três elementos fundamentais que é a melhoração da terra a conservação e a geração da água e a melhoração da biodiversidade em diferentes aspectos esses são os três elementos que nos unem então para ser um laboratório no nosso sentido temos uma lista de vamos dizer valores e objetivos por exemplo de cuidar desses três elementos em tudo o que nós fazemos um elemento muito importante também é poder praticar cada um a nossa maneira experimentar a nossa maneira e errar porque consideramos que quando estamos tratando com a natureza não há um livro que nos diz o que devemos fazer não é como nas grandes empresas agrícolas de floresta onde uma árvore é plantada a cada metro se aplica doses de química ou de fertilizantes e a coisa é sistematizada na área da biodiversidade e da regeneração estamos lidando com situações onde a mesma o mesmo esforço por exemplo aqui onde eu vivo em Tomar pode ser muito diferente do mesmo terreno com alguns dos mesmos aspectos em Alvaiazre a 30 quilómetros daqui então temos que deixar que as pessoas experimentam mas o que é importante é saber o que funcionou ali e ver se isso pode se aplicar aqui então é a troca de informação e muito importante deixar que as pessoas fazem os seus erros o que eu escuto é que há essa característica por isso chamaram laboratório da experimentação e depois da partilha de conhecimento é normal esses espíritos essas pessoas visitarem as propriedades um do outro a verem entre ajuda podes falar um pouco sobre isso como é que funciona ou como é que tem funcionado tu falaste há cerca de um ano e meio portanto nestes últimos vamos dizer dois anos como é que tem funcionado isso como é que está a ser a experimentação em torno dessa partilha de conhecimento da partilha de saberes uns com os outros como é que tem sido olha eu tenho que dizer que tem sido para mim lindo no sentido que eu sinto muita alegria também sinto muita humildade porque eu tenho experiência em montar projetos montar estruturas montar empresas e é muito às vezes pela cabeça e há pessoas dentro do nosso coletivo eu diria que temos um coletivo temos um steering committee onde tentamos tomar decisões por consenso então escutamos as vozes de todo mundo e era muito claro que ninguém estava entusiasmado para criar outro nível de rede outro nível de de inclusão e exclusão e que o que nós queríamos primeiro era visitar as propriedades uns dos outros em alguns casos havia pessoas que tinham uma relação de de diferentes tipos uns com os outros um tinha sido o prestador de serviço o outro conhecia o terceiro desde a universidade ou por outros trabalhos mas ir visitar a propriedade um grupo de 15 20 pessoas cada vez e fizemos quase 10 visitas em um ano e meio foi muito interessante e o que convidamos o proprietário o representante do laboratório a cada visita de fazer era de nos apresentar três desafios com os quais eles se confrontavam no seu laboratório e no fim da visita convidar os participantes a tentar trazer o seu as suas perspectivas outras possibilidades para esse laboratório que possivelmente eles não tinham considerado então estávamos praticando um pouco esse compartilho do conhecer também reconhecendo o enorme trabalho que muitas vezes tem sido feito por cada um desses empreendedores muitas vezes sem reconhecimento até agora muitas vezes quando alguém começa foi o caso que vimos em algumas instâncias os vizinhos a comunidade é muito séptica porque você está plantando medrônios quando todo mundo aqui está plantando eucalipto e é só depois de 5 10 15 anos que as pessoas começam a dizer olha você poderia fazer o que você fez na sua propriedade também na minha então isso é outro elemento chave da rede que é que nós queremos liderar por exemplo queremos não queremos ir e predicar ou insistir que alguém faça uma coisa ou outra mas queremos que as pessoas possam vir e ver que nós estamos nós mesmos aplicando essas novas ideias e técnicas e que elas funcionam e por exemplo influenciar vizinhos ou pessoas que estão interessadas em aprender mais sobre aquilo que estamos a fazer eu escutei ainda há pouco Ivan que cai esta ideia de do laboratório ser local e ver o que é que funciona ali quais são as espécies dali qual é a biodiversidade dali o contexto também de utilização em que aquelas terras estão agrícola floresta ou outro e também escutei esta ideia de que disseminar portanto um dos objetivos do laboratório é conhecer conhecer em cada local o que funciona o que não funciona e ajudar a passar esse conhecimento para outras pessoas que estão ali naquela região possam beneficiar sim e também eu acho que há um sonho mais alargado de poder influenciar políticas no país eu acho que isso também está atrás da ideia da rede que possamos ir e nos representar em frente aos ministérios em frente porque sabemos que vai haver muitos investimentos que vão vir da União Europeia a partir desse ano para precisamente cuidar melhor o nosso património natural e sobretudo repensar algumas ou todas as nossas práticas enquanto a gestão das florestas das terras agrícolas e das terras de pastoreio e há pessoas que já têm muito conhecimento mas se essas pessoas não cheguem a ser posto em valor é muito possível que as mesmas pessoas que hoje estão destruindo a natureza vão estar em posição de dizer olha dê-nos o dinheiro porque nós temos as máquinas nós fizemos o MBA nós vivemos ao lado de ti jogamos golf no mesmo campo de golf que você temos os filhos na mesma escola dê-nos o dinheiro em vez de dar esse dinheiro para as pessoas que realmente têm feito esforço nesses últimos anos para mostrar o que funciona e não funciona em termos regenerativos Entendo que é uma das razões para a qual o laboratório está a tomar vida agora é essa capacidade de mostrar trabalho feito de mostrar dimensão como tu dizias ainda há pouco os números os números de pessoas os números de terra de hectares de terra de maneira a poderem ter agenciamento perante as políticas e acesso a fundos para nutrir todo esse ecossistema e vai que outros aspectos fazem com que este projeto seja importante no tempo em que estamos a viver para ti e na tua forma de ver Eu vou citar uma pode haver outras mas por exemplo eu não sou não era ecologista hoje em dia eu me considero ecologista não porque eu fiz estudos de biologia ou de agricultura eu me sinto ecologista porque eu sinto uma vontade uma necessidade que cuidamos do nosso patrimônio natural de outra maneira e com outros valores do que temos cuidado até agora então quando eu comecei a visitar esses empreendedores podemos chamá-los assim do meio ambiente de regeneração fiquei surpreso de ver o quanto pouco era a quantidade de empreendedores de terrenos no país agora não é pouco porque sabemos que há centenas pelo país de pessoas que estão praticando práticas regenerativas e queremos chegar a eles e ainda não chegamos a todos eles eu imagino que há dois mil três mil diferentes parcelas da terra onde há donos que estão praticando o que eu chamaria práticas regenerativas mas hoje essas pessoas não se conheçam não são organizadas e não há esse compartilho de informação quando eu comecei a olhar para isso eu fiquei surpreso da mesma maneira que quando comecei a ler sobre a reciclagem do nosso lixo das nossas casas eu descobri que não era mesmo que eu pudesse separar o meu lixo só uma pequena porcentagem desse lixo era realmente reciclado ao opósito do meu pensamento quando eu fui olhar para esses esforços de reflorestação e de regeneração eu pensava que seriam muito mais avançados que o que eram e isso me assustou mas também me deu um impulso para trabalhar ainda mais forte para ajudar a que algo emergesse é assim que se diz emergesse onde não que eu faço A e B acontece que eu faço A e B, C, D, E e F acontece que haja como na natureza um simbiose entre muitos pequenos esforços que começam a criar algo muito mais grande um pouco como aquele exemplo dos pássaros ou dos peixes que movem todos ao mesmo tempo fizeram um estudo em algum momento e concluíram que só 13 ou 14% desses peixes ou pássaros tinham que se mover para que todo o resto da manada do grupo movesse da mesma maneira ok para ti um dos elementos é de facto dar visibilidade a estas pessoas que já estão a fazer isso ligá-las dar meios e fazer que isso que parece pouco se transforme no que é necessário para mudar o paradigma do sistema em relação à gestão do território dos solos da água da biodiversidade tanto pelo menos daqueles três parâmetros em que vocês identificaram como sendo importantes tu ainda há pouco falavas de práticas regenerativas podes dar alguns exemplos o que é que são tipos de práticas quem nos está a ouvir para saber se é interessante para si ou não se juntar à rede de laboratórios que tipo de práticas é que nós estamos a falar Ivan há muitas e depende um pouco da área em que a pessoa está está ativa mas por exemplo nós tem um movimento agora enquanto a emissão de carbono de óxido que diz que não é bom comer carne e que deveríamos reduzir a produção de carne e isso pode ser verdade mas o animal a vaca a cabra a ovelha é absolutamente essencial o cavalo o estrume desses animais é absolutamente essencial para a regeneração é fundamental mas somente no início uma vez que a gente avança na complexidade dos sistemas criadas já estamos menos dependentes dos animais mas quando estamos falando de regenerar grandes terrenos de mil dois mil três mil hectares o mais começa a ser muito importante outra coisa que é muito importante é a biodiversidade como introduzir diferentes espécies isso vai ser muito diferente se é uma pessoa na sua horta ou se é uma empresa que está produzindo toneladas e toneladas de alfaces ou de de uvas ou de outro produto mas em ambos casos mesmo se nós não fazemos grandes passos podemos fazer pequenos passos e eu sei por aquilo que eu leio hoje em dia que é difícil levantar uma revista hoje da agricultura e não ver discussões sobre como melhorar a qualidade do solo porque temos uma história extractiva de dois mil anos mais ou menos não quero ser uma pessoa que exagere mas se qualquer pessoa vai a Santarém onde teremos ao lado nos ribeiros do Tejo as terras supostamente mais férteis desse país e toma uma punhada de terra aquilo é quase como a reia hoje porque à medida do tempo pondo mais e mais químicas desde 60 70 80 anos cada ano trabalhando o solo temos menos e menos matéria orgânica no solo e agora a fertilidade desses solos está reduzida um outro modelo muito relevante para o nosso país é a produção de celulose decidimos há 50 anos atrás que a celulose ia ser uma indústria chave para Portugal e isso implica plantar eucaliptos eucaliptos por si não é o criminal é uma árvore é uma árvore que tem muitos bons aspectos entre outros é um dos melhores captadores de carbono que existe na natureza mais rápidos e mais eficazes mas se essa árvore é plantada cada metro que é o estandard para uma plantação em monocultivo o efeito sobre o solo sobre o tempo é de reduzir a qualidade do solo e isso vai eventualmente e faz eventualmente que terras onde tem tido uma exploração e explotação de eucaliptos extração de celulose dessas produções o solo é de mais e mais infértil e em um certo momento mesmo a empresa de eucaliptos retira-se e decida que aquele terreno não pode mais ser cultivado e é nesses casos o regeneração é ainda mais difícil pode levar 70 100 anos para regenerar um terreno que antes era um terreno de eucaliptos e isso é enorme só para lhe dar um exemplo temos um projeto no qual estamos envolvidos de 1600 hectares para regenerar essa propriedade vai levar um mínimo de 20 anos nesse verão em 8 semanas queimaram 100 mil hectares só para dar uma ideia e um grande desafio que temos em Portugal nesse momento é que a última geração que aprendia de seus padres e aplicava o que os seus padres lhe dava como conselhos e como inteligência coletiva de centenas de anos de coletivo vai morrer com essa geração não há o seguimento da próxima geração e de seus filhos com essa informação sabemos também todos que muitas pessoas têm emigrado do Portugal o que deixa terrenos sem o cuidado sem a estrutura social econômica para cuidar os terrenos então estamos num período crítico onde ainda não temos uma vaga de pessoas indo para viver no campo temos aliás uma projeção de que passaremos de 50% da população mundial em cidades hoje a 70% em 2050 então vai haver ainda mais razões para pessoas se concentrarem nas cidades e deixarem o campo descuidado agora descuidado não é mal porque o conceito da regeneração é um conceito do homem a floresta a natureza não precisa do homem para regenerar ela regenerará sozinha o que é importante e no movimento da regeneração é como é que o homem pode coexistir com a natureza e ajudar os processos naturais da natureza acelerá-los sem criar danos é dizer não vamos pôr química mas podemos melhorar os processos orgânicos de degeneração de matéria orgânica de compostagem da matéria orgânica compostagem é um outro elemento chave de regeneração para criar a fertilidade no solo para depois poder alimentar que seja os animais pelos pastos que crescem a agricultura ou as árvores que vão criar florestas e digerir o carbono dióxido da atmosfera que é um dos graves problemas que temos hoje Grato Ivan Noto em ti uma paixão por este tema e tu já deixaste viva essa paixão aqui nesta conversa gostava de saber um pouco como é que tu chegaste aqui individualmente como é que esta pessoa este ser o Ivan se envolveu na rede decidiu estudar este tema de onde é que vem para ti esta chama e como é que ela se acendeu em ti individualmente como é que foi o teu caminho porque tu dizias ainda há pouco eu tenho experiência de criar empresas tenho de fazer isto e aquilo como é que foi o teu caminho para vires imagino eu de uma cultura moderna com determinados afazeres nessa cultura para este lugar onde hoje tu estás em tomar cuidando deste projeto estudando ecologia e vendo como é que se pode aplicar melhores práticas para regenerar solos para pôr florestas trazer biodiversidade fala-me um pouco Ivan como é que foi para ti onde é que está onde é que está a chama que acende este fogo esta paixão que tu tens deixado tens mostrado aqui nesta conversa é verdade o que você diz que eu sou e era uma pessoa da cultura moderna da civilização que nos está proporcionando o consumo que isto nos está convencendo de consumir mais todo o tempo de gerir riquezas pessoais de aumentar a nossa riqueza pessoal etc e hoje em dia eu considero que todos nós temos uma sensibilidade ao fato que estamos não estou falando das guerras e dos sistemas políticos mas ao nível da natureza todos nós que tem mais ou menos a minha idade e também eu acho não posso falar para alguém que tem 20 anos hoje mas eu acho que todos temos uma sensibilidade que a coisa não está a natureza está sendo ameaçada está sobre pressão que seja pelos índices de poluição pela redução de espécies de animal para simplesmente a mentalidade que temos tido até agora em relação à natureza que é que a natureza está ali para nos servir e podemos jogar quando eu era jovem não havia conceito de limites da natureza eu tenho hoje 60 anos há 40 anos atrás o conceito é que a natureza podia absorver toda a poluição todo o lixo que nós produzimos hoje em dia eu acho que isso já não é uma coisa não sei se outros tenham vivido a mesma coisa mas para mim já não é uma verdade e eu pensei como é que o que é que eu posso fazer como é que eu posso contribuir para que é como aquela pessoa que se preocupa para o lixo você não pode ir para a China ou para a Malásia limpar as indústrias mas você pode começar a fazer alguma coisa reciclando o seu lixo ou quando você for para a praia apanhar o lixo você pode fazer alguma coisa e mesmo se aquela coisa não é não parece ser consequente se cada um de nós limpasse em frente da sua porta a rua já estava mais limpa então eu tenho um pouco essa perspectiva agora quando eu falo com a minha irmã a minha irmã me disse Ivan o meu esforço não vai fazer diferença então porque é que eu deveria começar e eu tenho que aceitar que isso é uma outra perspectiva que a minha e como é que tu fizeste esse como é que foi para ti vir desse lugar para este lugar onde tu estás quais foram os principais passos quais foram os dois ou três momentos decisivos que fizeram essa viragem intiva olha eu acho que uma foi um trabalho onde tu também estavas comigo que fizemos com o Vasco Gaspar e onde fizemos uma visualização de como veímos as nossas vidas no ideal tirando um pouco a parte cerebral de planificar a vida em função da nossa caixa dos nossos valores das minhas valores da minha antepassada e tentar sair e dizer o que é que eu gosto de fazer eu adoro a natureza adorei quando eu era menino aprender a plantar hortaliças coisa que me aconteceu quando eu tinha 20 anos pela primeira vez e então na minha visão eu me veia com um jardim cultivando e muitas vezes eu ouço pessoas dizendo ah se eu quero ir para o campo eu vou amanhã eu utilizo a internet e logo vou saber como gerir uma horta a minha experiência que é um pouco mais complicado que isso mas há um primeiro passo que é se deslocar e encontrar-se no campo depois dar-se conta de quanto trabalho é de abrir valas criar camas experimentar fazer erros tantos erros eu tenho feito e de começar a caminar esse caminho de uma relação íntima com a natureza então isso foi uma parte se calhar da viagem ao qual você está te referindo uma outra parte tem a ver com constantemente olhar para dentro de mim e me questionar sobre as minhas crenças sobre tudo que eu recebi como informação do passado e estar disposto a ir para uma para uma verdade que não é aquela verdade que eu encontro às vezes naquilo que eu tenho recebido então tem uma verdade que me dizeram tem uma verdade que eu escuto no rádio ou nas conversas de jantares ou de cocktails e essa verdade às vezes me parece vazio então eu estou à procura de algo que ou por experiência própria ou por escuto de alguém que eu admiro que tenha feito algo como eu estou fazendo agora que me inspira acho que isso são duas maneiras que eu tenho utilizado para chegar tu tens o teu jardim tens o teu jardim o que é que usas que prática usas no teu jardim olha eu fui eu fui fazer há sete ou oito anos atrás foi fazer um trabalho precisava de um de um de um break de uma pausa e foi fazer um trabalho na quinta de uma família que era muito conhecida pelo seu cultivo biológico e o proprietário era muito desesperado por um suíço que foi para o Brasil há 40 anos atrás comprou um terreno totalmente infértil queimado todas as árvores cortadas e em 40 anos criou uma floresta e esse suíço chama-se Ernst Goethe hoje tem 70 anos e a prática deles chama-se agricultura sintrópica e comecei a estudar não há muito escrito porque você aprende mais de prática e de fala de ter a oportunidade de ir fazer um curso com esse Ernst Goethe com pessoas que tenham trabalhado com ele mas a lógica atrás era muito linda de tentar trabalhar com a natureza e os processos da natureza a natureza está sempre deixando cair matéria orgânica na terra dependendo de qual fase porque ao lado da praia vai ser muito diferente do meio da Amazona por causa de muitos diferentes elementos da terra e do meio ambiente mas os processos são sempre iguais e vai do mais simples ao mais complexo e quando você está na Amazónia numa floresta madura você está na complexidade total e dentro dessa complexidade total sempre há coisas que estão morrendo e coisas que estão crescendo a entropia e a assintropia e eu tenho eu fui a vários cursos e finalmente me dizeram Ivan você pode fazer quantos cursos você quer mas você tem em algum momento que ir lá e pôr a mão na massa e experimentar e é isso que eu estou tentando fazer aqui todos os dias portanto um dos substratos da tua paixão vem do teu jardim e de estares a aplicar a ti próprio diariamente estas práticas e veres os resultados no teu jardim na tua casa como é que é isso? fala um pouco dessa experiência pessoal de estares no teu jardim a aplicar estas práticas e veres o que é que está a acontecer sim é muito relacionado para mim com outro conceito que acho que é importante e que eu espero será mais e mais importante em Portugal e no mundo que é o conceito de guardianagem de não se ver como proprietário do seu terreno mas guardião um proprietário que é um conceito aliás um pouco estranho de você dizer olha essa peça da terra é minha e por lei ninguém pode vir aqui dentro é importante dentro do nosso sistema econômico mas se você tira esse chapéu um instante de proprietário onde você pode decidir de construir um edifício de 30 andares e fazer um grande benefício eventualmente e põe o chapéu do guardião e dizer olha o que seria melhor para essa terra e não só se calhar para a minha terra mas para a terra em volta da minha terra e a terra em volta da terra em volta dessa e começar eventualmente a falar com os vizinhos e escutar as suas vidas e os seus desafios e conjuntamente com eles começarem a dizer olha o que é que nós queremos aqui nessa zona nas nossas terras e como é que queremos que a nossa vida esteja em 20 anos em 50 anos em 100 anos e o que é que temos que começar a fazer hoje juntos para que isso seja uma realidade e não deixar passar a vida e chegar ao fim da nossa vida e dizer e questionar-nos sobre qual é o legado que vamos deixar aos que vêm depois de nós e eu acho que isso é se calhar tudo o que falamos hoje toda essa rede de laboratórios regenerativos tem um raiz nesse conceito do legado que é que estamos realmente deixando para para os próximos para os jovens dessa terra e eu acho que muito da nossa prática hoje em dia é muito focado no da perspectiva do imediato do ano dois anos três anos e se nós olhássemos mais em frente e trabalhássemos para trás tomaríamos decisões muito diferentes do que tomamos hoje também escutei ainda há pouco que tu dizias que o legado que estava à vida das outras gerações que é esse conhecimento milmarte como manter a floresta de manter os solos ricos e a biodiversidade está a perder a última geração que aprendeu com os seus pais está a morrer está a morrer agora e portanto também o legado nesse sentido aquele que se recebe o conhecimento que se recebe e aquele que se passa para as próximas gerações portanto descodifiquei isso e gostava de perguntar Ivan vou-te perguntar não gostava vou mesmo de perguntar sobre como é que tu cuidas de ti neste processo que práticas que coisas é que tu usas para te manter íntegro para viveres estes desafios todos os dias e todos os dias te ligares à tua paixão como é que tu fazes isso quais são as práticas com que tu cuidas do teu ser eu acho que eu sou não muito diferente de qualquer outra pessoa no sentido de ter momentos vamos dizer mais nobres no meu estar e no meu comportamento e momentos menos nobres mas uma coisa que me ajuda é trabalhar em conjunto com outros não sei se a palavra é coletivo comunidade mas é não trabalhar sozinho não tomar decisões sozinho mesmo se eu sinto às vezes convencido das minhas ideias poder compartilh-los com outros e ter outras perspectivas outras possibilidades que aquelas que eu consigo visualizar sozinho isso tem sido muito enriquecedor para mim há várias diferentes práticas e técnicas para isso a Possibility Management é uma já graças a ti também foi introduzida essa prática o Dragon Dreaming que é uma prática ancestral de origem da Austrália e também influenciada para a África do Sul que nos permita diferentes pessoas com diferentes visões diferentes sonhos juntar-nos a encontrar qual é o sonho que cuida de todos os nossos sonhos eu acho acho que isso tem sido uma coisa muito linda para mim a meditação me ajuda em pôr as coisas mais em perspectiva não reconhecer quando eu estou ansioso e tentar cuidar de de mim para baixar a minha ansiedade e tomar as minhas decisões de um lugar mais menos ansioso e menos como é que eu posso dizer não escutar as minhas emoções e tomar em consideração a informação que as emoções estão me dando mas por exemplo tomar alguns segundos para refletir antes de agir mas nem sempre nem sempre isso funciona é um trabalho contínuo e imagino que o jardim imagino que o cuidar do jardim o jardim o jardim ajuda muito mas o jardim pode também às vezes ocupar o espaço de de um substituto para ser é fazer e eu muitas vezes sou consciente dessa dicotomia entre fazer e ser muitas vezes eu estou consciente como eu faço coisas quase como uma anestesia de estar comigo mesmo de estar com aquilo que profundamente tem que ser sentido e visto e eu não posso sentir e ver isso se eu estou constantemente ocupado em fazer coisas então às vezes também eu tenho que dizer ao jardim ocupa-te de ti mesmo o que agora é um momento que preciso estar ocupando de mim Grato Ivan o que é que se segue o que é que se segue para a rede de laboratórios vivos quais são os próximos passos o que é que o que é que tu perspectivas o que é que tu vês que vai acontecer nós temos agora sim obrigado desculpa interromper nós temos agora um steering committee somos cinco pessoas temos dentro da rede também pessoas que representam as grandes empresas florestais mas que são pessoas que têm o mesmo espírito e valor de ver a regeneração emergir e ser posto em prática em Portugal mas gostaríamos agora de formalizar a rede numa estrutura legal não sabemos ainda se é uma associação se é uma cooperativa se trabalhamos com uma das existentes entidades como barriga de aluguel nos associar de alguma maneira com eles porque eles já têm estrutura já têm uma voz neste país enquanto ao meio ambiente mas fizemos um inquérito o inquérito respondeu claramente que as pessoas querem uma rede querem uma rede para diferentes razões uma das necessidades algumas das necessidades que foram identificadas é a necessidade de financiamento financiamento desses projetos por exemplo se você está plantando árvores no terreno e essas árvores não vão render por 40 ou 50 anos como é que você financia isso uma outra área é encontrar peritos encontrar pessoas que são tecnicamente formados em na consciência e em práticas de regeneração ter uma comunicação e uma maneira de educar através das nossas atividades pessoas com quem interagimos localmente então todas essas coisas são fora do alcance de cada um de nós sozinhos mas pode ser a um nível coletivo então nos próximos meses vamos reunir as pessoas necessárias que estiveram trabalhando conosco esses últimos dois anos e através de vários encontros esperamos criar essa estrutura queremos evitar que seja só uma estrutura em nome que não seja efetivo praticamente no terreno e depois gostaríamos de convidar outras pessoas a se juntarem a nós e eu acho que o importante para cada associação desse género cada rede é ter um resultado concreto no campo das pessoas dizerem que bom que essa rede existe e quero participar quero contribuir porque acho que é importante o trabalho que estão a fazer Grativa e estamos a aproximar aqui do final mais ou menos 50 minutos de conversa até o momento e quero te perguntar nós falamos da essência da rede de laboratórios e temos estado a entrar por várias portas para essa essência vimos também um pouco de como é que tu como é que nasceu esse impulso em ti como é que tu fizesse essa transição e quais foram os passos importantes e eu gostava de perguntar terminar perguntando qual é a tua essência quando quem é este ser que está aqui à minha frente que se reconhece pelo nome Ivan qual é a tua essência Ivan e que ela foi estando aqui presente nos projetos em que tu te vais envolvendo dessa maneira como tu vais vendo o mundo como é que tu descreves agora qual é a essência do Ivan eu fiz um exercício há pouco tempo atrás onde foi posta essa mesma pergunta e eu expressei-me como eu vou me expressar agora que é que eu sinto que eu tenho que sinto um chamamento para lutar para que nós para que a natureza seja ouvida e para que nós como seres humanos paramos o momento e investigamos como é que podemos contribuir como é que podemos o primeiro passo é sempre parar de fazer mal e seguido de parar de fazer danos o mal como é que cada um de nós pode contribuir e eu gostaria de estar dar os meus esforços dar os talentos que a vida me deu os que me está dando para trazer essa reflexão esse debate às pessoas com quem eu tenho um contato é essa essência do Ivan Grato Ivan Grato por teres aceito o convite para esta conversa teres trazido a ideia e este Game World que está a nascer da rede de laboratórios regenerativos aqui para o espaço e por mostrares por mostrares aquilo que está a acontecer e inspirares poderes inspirar e levar esta mensagem a outros grato por isso obrigado obrigado a você e aos teus colegas e aos teus e aos teus